E a gente vai falar agora de um assunto que é um dos destaques do CidadeVerde.com que é a decisão do Ministério da Educação do MEC de realizar aí um corte de 14,5% do seu orçamento que vai fazer com que o Instituto Federal do Piauí, que é o IFP ele perca cerca de 10 milhões de reais neste ano. O reitor Paulo Borges da Cunha afirmou ao CidadeVerde.com que a instituição só possui recursos para funcionar até setembro deste ano e que esta medida vai afetar diretamente no funcionamento da instituição como nos contratos de fornecimento de água, energia, limpeza, vigilância. Atualmente o IFP atende 32 mil alunos em 20 campi e disponibilizando aí 175 cursos técnicos com 57 cursos de nível superior 43 cursos de especializações e 4 mestrados. O reitor informou que foi pego de surpresa aí com a decisão do bloqueio desse orçamento que afetou aí institutos e universidades federais de todo o país. O corte de acordo com o Ministério da Educação foi com o objetivo de cumprir com o teto de gastos públicos. O que é isso? Obrigado.